Olha as montanhas com os seus braços abertos Representam o céu tão perto Quando chega o fim do dia O sol se esconde lá no noite dourado Deixando o céu estrelado ao cair a noite fria Este é o encanto do nosso imenso Brasil Nossa terra abençoada foi Cabral quem descobriu A tarde desce lentamente sobre a serra Cobre o mar e cobre a terra com a imensa escuridão Pena esperança de alcançar um novo dia Escrevi com alegria esta pequena canção Este é o encanto do nosso imenso Brasil Nossa terra abençoada foi Cabral quem descobriu E as cachoeiras como são maravilhosas Entre pedras preciosas vão banhando as campinas Foi Mário Caio nas folhas verdes da esperança Fechando como lembrança Suas botas cristalinas Este é o encanto do nosso imenso Brasil Nossa terra abençoada foi Cabral quem descobriu E o sertanejo tão sublime de bondade Transportando pra cidade a riquezas do sertão Deus fez o mundo e nos deu como presente Amarei eternamente amarei eternamente Meu Brasil no coração Este é o encanto do nosso imenso Brasil Nossa terra abençoada foi Cabral quem descobriu Este é o encanto do nosso imenso Brasil Nossa terra abençoada foi Cabral quem descobriu Amarei eternamente 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 am